Me dá a mão, me dá a mão, sobe rápido, sobe rápido Eu tô preocupado, se é Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, estou começando mais um vídeo aqui na nossa Elo House de praia E eu já tô começando esse vídeo meio que sem entender Por que que em um dia tão bonito como esse, a minha namorada tá ali deitada quase dormindo na cama? Pelo que eu vi aqui, a minha namorada não vai querer dar um rolê comigo então não, né? Não, no sol não, de noite eu animo, mas agora não vai dar Ai, bom, vou passar um protetor solar e ver se alguém anima a dar um rolê comigo Porque mano, olha isso aqui Olha que dia mais bonito pra perder trancado no quarto, mano Deixa eu pegar aqui um protetorzinho solar, é importante O protetor solar nunca é demais Então assim galera, eu vou só acabar de passar o protetor maruto na cara E eu vou ver quem que vai animar, sai comigo hoje pra dar um rolê muito da hora Porque mano, no fim do vídeo eu tenho uma surpresa épica pra vocês Não vou falar agora pra não dar spoiler Mas esse vídeo é um vídeo que eu queria gravar tem muito tempo pra vocês Então assim, vou só me arrumar e já vou ver quem que vai animar a dar um rolê comigo Essa, meus amigos, é a melhor forma de convencer alguém a dar um rolê com você em um dia muito bonito Tem que tomar cuidado pra não pegar no lustre Que isso mano? Errei Bora dar um rolê ou nem? Que rolê? Rolê Olha, eu tô cheio de coisa pra fazer, eu tenho que gravar isso no meu canal Tá vendo galera, tá vendo? Se eu tiver acertado o balão na cabeça dele, a moeda dele inteiro, com certeza ele ia querer Pelo que eu tô vendo aqui Meu irmão mais novo, tá dormindo né? Guilherme Bora dar um rolêzinho com seu irmão Vai, me faz uma proposta boa Dependendo da proposta eu acerto que eu tô meio à toa mesmo, mas vamos ver A gente vai ir pra praia, fazer alguma coisa, enfim Dar um rolê mesmo com a galera, aproveitar o dia, aproveitar a Hello House Ah, então vamos Primeira pessoa que topou, cara Ai que alegria Finalmente eu consegui alguém pra me acompanhar num rolê Então assim, hoje a gente tá indo dar um rolê na praia Mas eu não quero dar esse spoiler pra vocês Mas é que hoje, hoje, nesse exato momento Eu fechei um contrato da próxima Hello House, né? Não quero dar muito spoiler porque eu quero deixar isso pro final do vídeo Enfim, fica no ar Assiste até o final que vocês vão entender melhor essa saga da nova Hello House Que finalmente, acabando a Hello House da praia Quando eu voltar pra BH, vai ter outra Hello House Bom Guilherme, estamos chegando aqui na ponte, né? Que atravessa o rio, que chega na praia Tem aqui na beira do rio, galera Umas espécies de caiaque, de bote, eu não sei como é que chama Tem um stand-up ali também A gente pode, sei lá, fazer uma corrida Uai, eu gostei, eu gostei da ideia Você vai correndo na ponte e eu vou no caiaque Tô falando sério, é óbvio que eu chego antes de você Do nada assim? Não, do nada não Eu sei que correndo eu não vou ganhar Eu sei que no caiaque você não vai ganhar de mim Aí a gente vai cada um em sua especialidade Mano, é óbvio que eu vou ganhar, Guilherme É óbvio Ai, 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 você tá doido? Se fosse nadando, beleza Mas eu vou estar num caiaque O caiaque é um meio de transporte, você vai estar a pé Sorte sua que eu tô com um humor muito bom hoje Porque eu tô muito feliz Então, mano, do nada Ok, vamos fazer uma corrida então Eu vou correndo, você vai no caiaque Eu vou só pegar umas GoPro, né Pra galera ver o tanto que eu vou te humilhar nessa corrida Demorou? Pode pegar o caiaque então E vamos começar essa corrida logo Que eu quero chegar ao outro lado rápido, entendeu? Vou te dar mais uma chance de você desistir Você quer desistir? Mano, nós somos seres humanos A gente nasceu pra andar com as pernas Não pra nadar num rio Ai, ai, então eu já vou colocando meu meio de transporte na água Tá já fazendo os preparativos pra eu te dar um coro nessa corrida Bom, gente, o Guilherme já está posicionado ali no caiaque Pra este desafio que ele mesmo propôs Bom, tenho que percorrer todo esse percurso E ele todo esse percurso no rio Tá preparado, Guilherme? Ó, inclusive, coloquei a camerazinha no meu pé aqui, ó Que aí não vai ter nem me atrapalhar Eu vou pemando rápido pra caramba Então, 3, 2, 1, valendo! Ai, gente, eu não vou ganhar de mim, não Eu não vou ganhar de mim, não Eu não preciso nem correr Olha lá Eu tô andando e vou ganhar dele Você vai cansar no meio do caminho Ó, Guilherme, eu posso parar aqui até pra tomar um sorvete Que eu tô na sua frente Ainda falta muito Mas eu tô na expectativa dele cansar Peraí, eu acho que eu bati numa pedra Eu bati numa pedra, ele não valeu, peraí Você bateu no a quê? Aí é fundo, Guilherme Não tem pedra aí não, velho Você tá doido? Eu trombei alguma coisa aqui, ué Você trombou em alguma coisa? Não, eu achei que era uma pedra Mas eu trombei de novo Peraí, deixa eu chegar aí perto da ponte Não tem pedra não, Guizão Não, gente, tô com medo real Tô até pensando em abandonar o desafio Porque duas vezes a coisa já bateu aqui Falaram que não tinha nada nesse rio Que não tinha rio de peixe, não tinha nada Mas vamos lá Peraí, o que que é isso? O que que é isso? Guilherme? 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 O que aconteceu? Guilherme? Guilherme? Guilherme, o que aconteceu, Guilherme? O que aconteceu, Gui? Alguma coisa virou um bote, mano Volta pra cá, Guilherme Volta pra cá, mano Como assim é algum... Eu vou largar isso aqui aqui Hã? Eu vou ter que largar isso Vem pra cá rápido, Guilherme Mano, o Reinaldo me ajuda, mano Se isso for trollagem, mano Sério, é sacanagem, velho Não, se for trollagem, é... Mano, vou pular lá, galera Mano, bateu aqui de novo, Guilherme? Bateu aqui de novo Mano Eu achei que era... Eu achei que era uma pedra Sobe aqui rápido Calma, calma Deixa eu deixar essa câmera aqui Me dá a mão, me dá a mão Sobe rápido, sobe rápido Eu tô preocupado, sério Mano Mano, você não tem noção O que aconteceu O caiaque bateu numa pedra Eu não sei Aí bateu de novo Eu falei, ah, um peixe Alguma coisa grande Mas tudo bem Fiquei preocupado Mas fui continuar a corrida Aí o trem bateu mais forte Virou o caiaque Virou Não, assim, Guilherme Virou o caiaque, mano Mas pode ser uma tataruga marinha Que veio pro rio? Isso é rio, mano Não tem como Não tem como, não O que pode ter sido forte A ponto de virar um caiaque, mano Esse tipo de caiaque Ele é feito pra não virar A aerodinâmica dele Não deixa ele virar, velho Isso não faz sentido Muita gente vive nadando Aqui nesse rio Como é que, sei lá, a gente A gente tá nadando E tem uma criatura Que é forte a ponto De derrubar o seu caiaque Eu já nadei aqui Lembra, eu já nadei aqui Eu acho que a gente Não vai ter nem clima Nem cabeça mais pra ir na praia Porque foi bem bizarro E bem tenso Isso que acabou de acontecer, mano Eu acho que nem eu Nem ninguém vai querer Entrar mais nesse rio Depois disso aqui, velho Fica assim, não, mano Ah, mano Porque não foi você Que passou aqui Que eu passei lá, mano Mas, Guilherme Às vezes era só uma pedra, mano Só uma pedra Chegamos em casa já, cara Nossa Sério, mano Mano, você tá muito pilhado, mano Às vezes Pilhado o que, mano? Olha o que aconteceu lá comigo, Ronaldo O que aconteceu? Ah, mano O Guilherme tá falando Que alguma coisa Virou o caiaque dele, mano Não, alguma coisa não Alguma coisa dá a entender Que é peixe Dá a entender que é pedra Algum bicho grande Alguma... A gente tava postando Uma corrida Do nada O trem bateu Eu achei que era uma pedra O caiaque virou Acabou o clima pra mim hoje Eu vou ficar dormindo lá Com a coisa que surgiu Não, toma um banho Esfriar a cabeça, mano Hoje ainda tem a novidade Que eu vou te mostrar ainda A casa nova da Eva Mas eu juro que eu... Cabeça agora, velho Porque é na hora A adrenalina que cai no sangue E você... Sério Agora eu quero só... Caramba, mano Toma um banho lá, mano Sério Ah, o Guilherme tá falando Que algum bicho Virou o caiaque dele, mano Espera, bateu no seu caiaque? Bateu por baixo Bateu por baixo Foi forte Começou a sua cabeçada Eu... Eu tô achando Que você pode ser um monstro Ah, não, Breno Não, pera, pera Pera, pera, pera Eu também tô preocupado com o meu irmão Eu tava lá e vencei Mas daí pra começar Já com esses negócios De um monstro, velho Vocês já ouviram falar Da história Do monstro do Lago Ness? Ah, pronto Ainda vai fazer piadinha Com o que eu vivi? Eu tô falando sério Eu tô falando de verdade Existe esse monstro Ele é real É aquele rio da ponte Mano, um monte de gente Nada lá Um monte de gente Passa de caia Porque o monstro, então Se tem um monstro mesmo E aparecer só com o meu irmão, velho Não faz sentido Vamos supor hipoteticamente De que realmente Existe um monstro no rio E foi o monstro que virou o caiaque do Gui Que monstro que é esse, mano? Eu acho que é o do Lago Ness Só que no caso não é mais lá no Lago Ness É no rio do Saúl Então vai, conta mais E mostra Eu vou pegar meu computador E a gente pode pesquisar mais sobre isso, mano Se a teoria do Brenner estiver certa A gente tem que entender melhor o que aconteceu Monstro do Lago Ness O monstro do Lago Ness Monstro de Lott Ness É um peripídeo aquático Alegadamente foi visto no Lott Ness Nas terras altas da Escócia É, Brenner Então pode ser uma pedra mesmo Gente, pelo amor de Deus Por que não existiria um aqui também? Continua a lenda Continua a lenda A lenda está na mídia desde os anos 30 Atraindo milhares de turistas ao famoso lago Recentemente, o tal monstro do Lago Ness Apareceu também no Brasil Eu falei que existia Eu falei com vocês Por que vocês não conseguem acreditar Mesmo com um artigo falando que existe o monstro do Lago Ness Já tem anos O monstro do Lago Ness Por mais que tenha aparecido várias vezes no Reino Unido Na Escócia Pode também habitar outros lugares do mundo Gente, está tudo batendo Está tudo batendo Não está na cara? A última vez que houve um relato da aparição deste monstro Em outro país sem ser o Reino Unido Foi no Brasil Nos anos 2000 Está tudo batendo Pior que está batendo mesmo Vamos supor que realmente tenha sido o monstro do Lago Ness 99% das aparições dessa suposta criatura é no Reino Unido É como se fosse um dinossauro que sobreviveu até os dias de hoje Isso explica talvez a suposta aparição no Brasil Está falando aqui que ele aparece de noite para se alimentar Eu acho que a gente tem que evitar ir lá de noite e está tudo certo Ou a gente pode ir lá à noite e comprovar se ele realmente existe Mas aí que tá Guilherme, não é mais fácil a gente esquecer essa história? Não, porque você não viveu Eu que vivi vou botar na cabeça no travesseiro para dormir e não vou conseguir esquecer Eu acho que é mais fácil saber o que é do que ficar especulando Ah não gente, não Não acho uma boa ideia a gente ir lá Se isso vai te deixar melhor A gente pode esperar anoitecer e a gente vai junto lá para o lago Tentar comprovar Se a gente for para lá um horário mais tarde Talvez a gente consiga ver alguma coisa ou não ver nada Que é o que eu espero Porque se a gente não ver nada a gente sabe que pode de fato ter sido só uma pedra Você vai com a gente Porque foi sua ideia, foi você que falou desse monstro, tá bom? Ah meu Deus Voltamos agora Já tá bem tarde Boa parte da galera já tá dormindo aqui na casa Eu, o Guilherme e o Brenner viemos aqui para fora Nós conversamos aqui e decidimos que nós de fato vamos voltar lá no Rio Vamos torcer para não encontrar nada, galera Estão preparados? Não Mais ou menos, eu tô com um pouco de medo para falar a verdade Não vamos lá não Vamos voltar, na moral Não, mas deixa eu te falar Não tem necessidade de a gente ir Você que falou desse tal lago Nessa aí, velho Você que colocou isso na minha cabeça, Brenner Se você tivesse vivido o que eu vivi Você ia querer descobrir o que que foi, mano Tá, mas pra que a gente vai lá nessa hora, olha Tudo escuro, de noite Era o que falava no artigo, mano Que o monstro não sai para se alimentar nesse horário Pois é, então a gente vai no hora que ele vai se alimentar Não faz sentido, a gente vai ser o alimento Escuta uma coisa Esse monstro, ele tem 10 metros 10 metros Ele não se alimenta de um bicho que tem 1 e 80 Ele vai se alimentar de 3 que tem 1 e 80 Se tivesse monstro, ele já teria Já teria me pegado lá na canoa Por que ele não me pegou? Mas esse é lá, ele não gostou Era pedra Era pedra Era pedra, vamos ver então Estava nesse lado aqui, Brenner Estava nesse lado aqui Isso aqui já é o rio? Não, é o rio Meu Deus Vocês ouviram? Eu ouvi, eu ouvi Vocês ouviram dentro dessa moita? É a pronta, é o monstro Calma, galera, calma Desculpa, monstro Calma, velho, velho É o monstro, gente Isso aqui tá na terra, mano Deve ser algum bicho qualquer Vamos continuar Eu não quero mais ir, velho Esse aqui foi o caiaque que você tava, né, Gui? Foi ele mesmo Caramba, ele é muito pesado Pra ter virado com o Guilherme Tem que ter sido realmente uma coisa muito grande Mano, tô chocado Olha como é que ele é feito pra não virar, mano É isso que eu falei A lanterna nem ilumina na água Tá vendo? Águas assim são propícias pro bicho esconder Nem a lanterna consegue iluminar Gente, gente Vamos acabar com isso Se a gente pisar na ponte Ela mexe Se o bicho estiver aqui Ele vai mexer Ele vai fazer alguma coisa Ah, mano, eu tô realmente com medo Ah, não, não, não Escutou? Escutou? Eu escutei Ali, ali, ali Vamos embora, por favor Gente, barulho, mano Reinaldo, sério mesmo Eu não quero mais ficar aqui Eu não quero Eu não quero ficar aqui mais Calma, calma Não, não, não Calma, calma, calma Calma Olha isso, a gente tá com o pé na areia aqui, mano Mano, vamos pelo menos Atravessar a ponte A gente vai estar no meio do rio Se tiver alguma coisa no meio da ponte A gente vai conseguir ver Mas se esse bicho tem mesmo De as meias Tudo ele aparecer Ele pode quebrar até a ponte Cara, mas É aquele lance Ele aparece só de 20 anos Oh, meu Deus do céu Às vezes não tá na época De ele aparecer Apesar que você leu Que a última aparição dele Foi em 2000 Nossa, já deu 20 anos Mas calma Calma, vamos com calma Vamos atravessar Reinaldo foi mais ou menos aqui, ó Foi mais ou menos aqui Aonde? Eu lembro que era mais ou menos aqui, ó Quase tava no meio do caminho Não dá nem pra ver a água Oh, meu Deus do céu Isso é uma escada? Não, não é uma escada E aí, o que você quer fazer? Agora a gente não pode fazer barulho Porque se essa criatura realmente existe A gente tem que ver ela Antes dela ver a gente Então vamos em silêncio Isso veio de onde? Isso veio de onde? Gente, o que é isso? Veio de onde? Não, mas é dele Não dá pra ver, não dá pra ver nada Não, não, é lá, é lá, é lá Deu, deu, já deu, já deu Meu Deus do céu, o que é isso? Ele foi embora O que foi isso no chão? O que foi isso no chão? O que foi isso? Corre de novo De novo Sai, corre, corre Corre, corre Renato, corre Vai, vai Tá atrás, tá atrás da gente Corre, corre Corre Tem alguma coisa que parece que tá batendo debaixo da ponte Meu Deus do céu O barulho vai ficando mais alto Eu falei, mano, eu falo Vamos embora daqui Vamos embora daqui, por favor Corre Vai Por favor Vocês estão me deixando pra trás Vocês estão me deixando pra trás Espera Espera por favor Por favor, alvo logo Alve a boca O que foi? O que foi? Pensei Entra logo Entra logo O que foi, mano? O que foi? Eu não vou mais Eu não vou mais lá Acabou O que foi? Eu não vou tomar mais O monstro do Lago Ness Realmente existe O que? O monstro do Lago Ness? Eu peço desculpa pra vocês Porque Não era o intuito inicial desse vídeo A gente inicialmente começou querendo fazer A surpresa da nova Hello House Mas o vídeo tomou uma proporção Foi pra uma que eu não esperava Vamos tomar uma água Vamos acalmar Porque foi realmente um susto Eu vou Estudar um pouco mais Sobre esse monstro do Lago Ness Ver quais são as probabilidades De realmente ser esse bicho Se pode ser só um outro bicho Se foi só um susto Se não foi Porque eu realmente estou muito tenso Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Que é muito importante O canal de todo mundo Da Elton na descrição Valeu, gente E é isso Vamos lá tomar água Ai, 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 ai Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto